E rapaziada, tipo, ó, seguinte, tô aqui no Genshi novamente, tá ligado? E bom, antes de eu começar aí o vídeo de hoje, eu quero falar uma parada Que eu aceitei, né, os pedidos de amizade que eu tinha, que era 50 Então ó, aceitei todo mundo aí Mas eu acho que conforme o tempo for passando, eu vou aí, tipo Porque ó, o limite é 50 É, pô, eu acho que devia ser mais, mas tudo bem Aí eu acho que eu vou, tipo, ir removendo algumas pessoas e ir aceitando outras Então se vocês quiserem mandar pedido de amizade aí E também eu não sei se tem alguma função pedido de amizade Tipo, sei lá, me enviar presente ou fazer missão, eu não sei Então comenta aí o que dá pra fazer, né, com pedido de amizade E bom, hoje eu não tô afim de continuar o modo história do jogo Eu tô afim de fazer algumas missões daqui, ó Essas duas em específico Nossa, eu tô falando meio com S, muito forte Que é Cozinha e Cinco Pratos e Cássio e Feiticeiro do Abismo Que é esse bicho aqui que a gente viu uma cutscene nos vídeos pra trás Então eu vou tá fazendo essas missões hoje Então, bom, vocês comentaram também que é só usar o ponto de teleporte, né Pô, tamo junto Ok, teleportei pra cá Porque tem a moça, né, aqui, ó A mulher Que tem essa paradinha de cozinhar aqui Então vamos lá, eu tenho que cozinhar cinco pratos Que isso, receita de pizza de carne, não quero não Tá, eu vou cozinhar uma paradinha melhor Eu vou cozinhar essa salada saudável Cozinhar manualmente, bora Toma Fiz uma Vamos lá, mais uma Dois Ok, acabou os ingredientes Vamos fazer um frango assado aqui Tá me dando fome, hein Beleza Veja, foi quatro pratos E agora eu vou fazer uma sopinha de rabanete Eu preciso fazer cinco pratos, então Beleza Terminei Então, ó Pô Cozinhar cinco pratos feito Subiu meu rank de aventura Eu tô com, ó Nove ainda Eu preciso chegar no dez pra continuar o modo história Então ainda tem umas missões E agora, caça e feiticeiro do abismo Eu quero ver onde que eles ficam Ó, eles ficam por aqui, tá ligado Então Confirmar Eu quero Eu quero conseguir chegar lá, tá ligado Eu acho que é aqui, né Rastrear Tá Tá indo Beleza Ok, a minha marcação tá Não, pera, pera, pera Não é isso, não M Rastrear Hum Será que eu tenho que cancelar essa missão, ó Vou cancelar essa Marcar essa aqui, ó Rastrear Então, mano Eu vou ir manualmente Deixa eu ver pra que lado é Ó, é ali Então eu tenho que olhar pra esse lado Não Pra esse lado Sim É esse lado aqui Então, ó Vamos lá manualmente Ah, é só seguir o mapa ali É tipo Meio GTA, ó Paradinha aqui Então vamos lá, né, rapaziada Pô, vocês estão curtindo bastante De Genshin Eu fico feliz aí E, ô, mano Eu não sei se o Speed de Amizade tem como mandar presentinho Mano, se eles mandarem presentinho Eu vou achar maneiro, véi Eu acho que é uma parada meio diretã Que, né, deve chegar pelo e-mail Assim, tá ligado Eu não sei, véi Então quem quiser mandar aí Sai, sai de mim, cara Os bichos atrás de mim Ah, esses bichos level 1 Estão tirando, né Olha isso, véi Ih, ó Dois andando todo bobo aqui Level 12, fi Não sou nada Toma Eita Beleza Ih, tem outros aqui de fogo, mano Vem Olha, eles tão morrendo queimados Eles não são de fogo Tá Cara, sinceramente, rapaziada Genshin é um dos jogos Que eu mais me diverti nos últimos tempos Porque eu sempre gostei de jogo assim Tá ligado Mas, pô Eu meio que tinha Deixado de Jogar Esse tipo de coisa E Pera, é uma arpia ali Ah, não É um ganso Uma arpia é foda Piora que, mano Deve ter uns bichos muito diferenciados Penhasco das estrelas Hum, esse lugar é diferente, hein Olha esse bichinho Ai Meio bobo agora, vai Toque na abertura Que que é isso Eita, nós Eu abri uma Uma questzinha Meio surpresa Então vem, bora Ó, aquele parceiro de gelo Então eu vou ir com a Xing Vem Vem Ok, levei esse Eita Mudei errado Tá, vem Aí o parceiro de gelo aqui, ó Tá, já foi Vem Mano, eu tenho Rapaziada Eu vou até soltar esse vídeo no canal Eu ainda não gravei ele Mas vai ser um vídeo tipo Eu acho que vai sair hoje Sete horas Esse vídeo aqui vai estar saindo Meio dia, provavelmente Vai ser um vídeo tipo assim Estou estudando Genshin Caralho, que isso É um boss Semi-boss, né Calma aí, calma aí Eu tô meio nervoso O que que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele pra água Ai, ai, ai Nossa Vem, entra na água Entra na água, parça Ah, ele joga a coisa Calma Eu quero que ele entre na água Porque aí eu vou congelar ele Tá Que? Tá, congelei Agora eu vou vir com a minha de fogo Ah, eu fui congelado também Vem Ok, congelei Ó, dei bastante dano No bicho level 14 Não, semi-boss É um bicho level 14 Hum, ele protege Eita Vem, vem Vou comer um O que? Nossa, machucou, hein Vem, vem, parça Aqui, ó Ataque elétrico dessa Eu nunca usei, hein E ela não é tão forte Ela é level 2 Mas, ó, tá congelando Deixando o bichinho Todo fudidinho Todo fudidinho é bom Faz, faz, faz o seguinte Eu vou e-fightar com esses Ó o xamã aqui Porque eu quero que ele venha pra água Porque congelar e dar dano de fogo É muito forte, véi Eu ainda tenho que aprender Outras compas Que eu tô ligado que tem Eita Ó Congelei Vem, ataque de fogo Tá, levei Ai O ataque dela é muito forte, cara Ela é muito fortinha Essa mina aqui Acabou? Ufa Opa O que é essa flor aqui Que eu revelei? Ah, é tipo um baú Se não necessário 20 resina Ah, vamos Eita Eu ganhei várias paradinhas, véi Tá bom Caralho Gostei muito dessa missão, véi Me deixou empolgado Mas vamos lá Que eu tenho que enfrentar Um feiticeiro do abismo Ih, tem um ponto de teleporte aqui Vamos salvar já, né Ok, tá logo ali O lugar onde eu posso encontrar Os feiticeiros do abismo Então vamos lá, mano Eu acho que eles são mais fortinhos, hein Que a minha missão é tipo Matar um Vem Eita, o feiticeiro do abismo ali Eu acho que ele é de gelo Mas eu vou tentar Vem então, parça Ih, ele teleporta Calma Ah, não dá pra congelar ele Tá bom Então vamos lá Bichinho de fogo Que isso? Como que eu quebro a armadura dele? Ah, tá, tá, tá Tá quebrando Beleza Eu tenho que usar O personagem de fogo Aos poucos Tá, minha skill de fogo Que destrói Vai, ó Beleza Aí, é isso mesmo Eletricidade Dá dano também Aí, quebrei Será que agora Eu consigo congelar ele? Calma Quatro Não, não dá pra congelar Mas bora Ah, ele é fraquinho, hein Ele só tem uma mecânica Diferente Mas é fraco Eita Congelou Bora Ai, congelou de novo Opa Aqui ele tá congelando tudo Aqui Será que ele Eu acerto Essa distância? Não Eita Ah, ele carregou de novo Escudo, cara Bem bicho chato Ok, a mina A mina elétrica Dá dano nisso Então, bora Ai É um bicho Ali, ó Ele dá dano, mano É que eu tô com Meus personagens fortinhos Mas essa aqui, ó Tá quase caindo Vamos Vem Ai, eu quero que... Hã? Ah, eu abri sem querer Vai, calma Quebra a armadura Quebrei Tá bom Eu quero tentar não deixar A minha personagem morrer, velho Vamos Aí, derrotei Fraquíssimo, filho Ufa Vou abrir o baúzinho aqui Experiência de aventureiro Mas gemma essencial Ó, tem um bichinho ali de fogo Vou ali também Pera F1 Resgatar Beleza, mano Completei então essas missões Quer dizer, completei não Falta essa Mas, pô Ela é meio difícil Isso aqui, ó Tá falando que eu tenho que estar Nível 36 Eu não sei o que são Essas coisas Tá, ó É longe Eu acho que é tipo Uma missão quando eu estiver Mais fortinho, tá ligado? Ah, mano Vou fightar com esses bichos aqui, mano Só de bobeira Só Vem Nossa, mano É muito top Meu personagem, cara Eu tenho que pôr a minha mina elétrica No level 20 também Tipo, olha como ela foi útil, tá ligado? Com esses bichos de gelo Então, realmente É importante O único que eu não quero pá mesmo É esse cara aqui, mano Eu não curti ele, tá ligado? Eu quero arrumar Um personagem de gelo melhor, velho Eita, o que que é aqui? Hum Vem Vem Eita Ai Bati Nossa, calma Que isso, tá Queimando tudo Vem Ok, liberei o baú Essa parada aqui Hum, tá É só uma anotação Legal, lootzinho E, ô louco Olha o pôr do sol, velho Enfim, rapaziada Basicamente é isso Vídeozinho de Genshi Fiz algumas missões da guilda E, tamo junto Se inscreve E ativa o sino E, até o próximo vídeo Vídeozinho de Genshi